Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o terapeuta João Everton Rodrigo e se você gosta do meu canal, se você me acompanha, seja lá do início ou seja de agora eu queria que você ficasse comigo até o final desse vídeo, porque esse é um vídeo muito importante pra mim queria mostrar pra vocês quem acabou de chegar ontem plaquinha dos 100 mil inscritos no YouTube, tá? João Everton Rodrigo oficial, parabéns, passou os 100 mil inscritos e essa plaquinha tem um valor muito grande pra mim o YouTube envia essa plaquinha pros criadores de conteúdo, porque ele sabe da dificuldade que é pessoal, pra mim que gravo conteúdos todos os dias, vocês não tem noção da dificuldade em meio aos atendimentos, ao suporte que eu dou pros meus clientes do método CDA tratamento emocional que eu tenho online, presencial das imensas tarefas que a gente tem durante o dia, você ter que gravar vídeo, pagar pra editar, postar vídeo criar conteúdo, estudar conteúdo, procurar conteúdo, aprender coisas novas pra você tá gravando às vezes a gente fica noites e noites em claro, procurando assuntos pra que a gente possa gravar pra vocês no meu caso, pra ajudar vocês a terem o controle emocional e isso é muito difícil e tem muita gente que acha que a gente ganha dinheiro no YouTube o dinheiro que a gente ganha no YouTube não dá nem pra você fazer um mercado mensal se a gente fosse depender do YouTube pra viver ninguém vive de YouTube a não ser aqueles grandes YouTubers que tem milhões de inscritos que fala sobre stand-up que fala sobre coisa engraçada que fala sobre jogos esse tipo de pessoal ganha realmente muito dinheiro no YouTube mas nós, meros mortais, que gravamos conteúdos aqui todos os dias pra um público diferente não é o público que gosta de piada, não é o público que é coisa séria é muito difícil a gente conseguir viver do YouTube então a gente faz o YouTube porque gosta pra ajudar pessoas, no meu caso, pra ajudar vocês a obter esse controle emocional ajudar pessoas com ansiedade ajudar pessoas com pânico essa é minha missão de vida, tá? é claro que com os vídeos do YouTube eu consigo mostrar o meu conhecimento eu consigo mostrar que eu entendo do assunto e as pessoas podem vir fazer tratamento comigo através dos meus vídeos então sim, é uma forma de também divulgar o meu trabalho mas principalmente de ajudar vocês então quem tá do meu lado sabe o quanto foi difícil conseguir essa plaquinha aqui e por isso eu valorizo muito ela e eu vou arrumar um cantinho dela aqui no consultório pra todo vídeo que eu gravar ela esteja presente demonstrando o nosso esforço e a nossa recompensa por ter conseguido e eu queria agradecer muito você que é inscrito lá desde o início, desde o começo ou que foi inscrito agora ou que não é inscrito ainda se inscreva no nosso canal porque o nosso foco aqui é ajudar cada vez mais um número de pessoas maior a obter o controle emocional a controlar a ansiedade, a controlar o pânico, a controlar a depressão isso é muito importante pra mim que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível essa é minha missão de vida então se você puder me ajudar nesse propósito de compartilhar de se inscrever, de se engajar de curtir, de comentar de sugerir assuntos pra que a gente grave nossos vídeos o canal é de vocês eu faço o vídeo pra ajudar vocês eu procuro realmente responder as dúvidas que vocês têm as dúvidas que vocês postam nos comentários eu gravo um vídeo e respondo porque eu quero ajudar vocês e esse vídeo aqui é pra agradecer de verdade muito obrigado a cada um de vocês que se inscreveram aqui no canal que curtem os vídeos que compartilham que fazem parte dessa família do Joel Everton Rodrigo do Método CDA muito obrigado e vamos continuar aí cada vez mais evoluindo a nossa mente as nossas emoções esse vídeo é mais um agradecimento eu não fiz live hoje 7 de setembro feriado eu tirei aqui pra gravar esse vídeo mesmo rápido pra agradecer vocês amanhã tem vídeo de conteúdo no canal domingo às 20 e 15 durante a semana toda ao meio dia e 15 e no sábado que vem tem a live sobre sintomas da ansiedade ok? se inscreva no canal porque eu sempre posto aqui quando tem live siga no Instagram arroba o Joel Everton Rodrigo que eu publico lá também gratidão enorme essa placa aqui não é só minha é nossa porque se não fosse você eu não tinha conseguido essa plaquinha aqui muito obrigado mesmo espera aí um dia a gente chegar na plaquinha de um milhão de inscritos e você pode me ajudar nisso nada é impossível sabe por que nada é impossível? porque como eu sempre digo o sucesso está na sua mente e pra você que está começando um canal agora seja lá de que assunto for que você tem 500 inscritos que você tem 100 inscritos que você tem 70 inscritos se você realmente quer viver disso se você quer realmente continuar se isso faz bem pra você não desista porque quando eu tinha 500 inscritos eu era muito grato pelos meus 500 inscritos você pode ver aqui no canal eu fiz vídeo agradecendo mil inscritos dois mil inscritos e pra mim eu tinha muitos inscritos tá? eu tinha muitos inscritos quando eu tinha dois mil eu me achava porque eu tinha dois mil inscritos era o máximo pra mim e quando você não reclama quando você valoriza quando você agradece pelo que você tem coisas maiores vêm pode ter certeza então eu agradeço muito pelos meus 100 mil eu sei que tem pessoas que tem 10 milhões 80 milhões 200 milhões de inscritos não importa parabéns pra elas mas os meus 100 mil são os melhores e eu sei que eu vou chegar num milhão de inscritos não importa o tempo mas eu vou traçar essa meta um milhão de inscritos e quando eu chegar lá a gente vai saber que a nossa mente pode alcançar tudo só você não desistir e persistir muito obrigado pessoal forte abraço do João Everton Rodrigo se inscreva no canal amanhã tem vídeo de conteúdo sempre olhe nos últimos vídeos aqui porque sempre tem vídeo novo nunca se esqueça o sucesso está na sua mente essa conquista é nossa e eu te vejo no próximo vídeo abraço e até lá tchau 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 tchau